Mas olha só, vamos falar agora de Paredão, que a gente começou... Tem muito assunto aqui, o Bim tá aqui, a Bic também gosta de falar um pouquinho, então a gente vai... A gente vai à minha noite. Não falaram, mas agora estão sabendo. O Davi está enfrentando o sétimo Paredão e está confiante de que vai ficar na casa. Vamos ver. Tô confiante. Eu mesmo tempo assim tô confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos. Confiança no jogo, confiança no que eu fiz, confiança no que eu faço, confiança em tudo. Já passei por muita coisa nessa casa aqui e agora no final do jogo que eu não vou passar, né? O jogo ainda não acabou, tem muita coisa pra acontecer. É isso aí, o que vem de lá pra cá a gente vai enfrentar sem medo. E é isso aí. Se posicionar, que é o que a gente sabe fazer bem. E o jogo que segue. Vamos ao final. Vamos falar com o Brasil. Sabe uma coisa que eu achei maneiro agora? Só abrir um parênteses pra gente falar desse Paredão do Davi. Quando tu saiu, tu e Davi falaram assim, pô... Se abraçaram ali, foi legal, sabe? É legal ver dois caras que jogaram muito lá dentro, por mais que tenham ido pra lados opostos, se encontrarem e falaram assim, pô, parabéns, mano. Jogou muito, foi, sabe? Achei muito maneiro, achei massa. Mano, lá dentro, eu falei algumas vezes que se eu tivesse a oportunidade, eu jogaria com o Davi. No começo, tinha o Davi como opção pra jogar. Que começou a treta ali, porque eu tinha falado com o Nizam, tava eu e o Davi também, nós já meio que tava falando de voto. E aí virou uma treta, porque eu não gostei que o Nizam quis saber o voto do Davi. Então naquela situação, meio que eu, tipo assim, já tinha o Davi como o cara que ia ser meu aliado, tá ligado? E eu falei, porque nós tá falando de jogar junto e o Nizam quer saber do voto dele. Sendo que é um cara que, pra mim, vai ser aliado, a gente vai jogar junto. Então naquela situação já é meio que defender assim, tá ligado? Pra entender o time que ia ser formado, que eu também queria jogar junto com o Vini. E formar uma tropa ali. Só que assim, aconteceu de nós não jogar junto. Só que eu sempre respeitei o Davi como jogador. E eu sempre falava, mano, essas paradas que o pessoal falava que ele era chato, pra mim não era, tá ligado? Pra mim é o cara, o jeito dele, cada um tem um jeito lá, tá ligado? Tipo assim, ninguém é suportável 100% ali. Todo mundo, tipo, quer... Nem eu sou perfeito, tá ligado? Então, tem sempre alguma coisa que alguém se incomoda com o outro, tá ligado? Mas algumas coisas do jogo, eu entendi que o Davi tinha um embate. Só que assim, acabou ali no paredão, já era. Mas eu tenho um respeito ali, quando eu até falei pra ele, Davi, me desculpa. Tipo, quando fui lá no quarto, nós fomos trocar uma ideia, foi me desculpa. Agora, antes de... Último monstro, né? Sim, sim. Então, Davi, ó, me desculpa, tal, independente de qualquer coisa. Tipo, mano, me perdoa, tal, passei do ponto, falei isso com o Matheus também. E na hora de sair ali, eu cumprimentei ele. Porque eu deixei, mano, tudo que aconteceu ali, ali dentro, tá ligado? Se eu não tivesse, acho que, pedido desculpa, e saísse com um ego muito grande de achar que eu tava certo, essas coisas, ia ser até mais feio e mais vergonhoso de eu chegar no cara e pedir desculpa, porque, pô, só depois que saiu, reconhece o erro. Então, lá dentro, eu tive a oportunidade de reconhecer o erro de falar com ele, falar com o Matheus, falar, ô, rapaziada, me perdoa aí, acabou. E, tipo, eu e o Davi já tinha trocado umas ideias antes. E depois daquele dia, a gente começou a se falar. Falou, ó, tipo, mano, lá fora vai ser uma parada da hora de viver. Tipo, vai ter muita gente pra atender. E ele, tipo, não imaginava isso. O Matheus não imaginava. E eu falava, gente, eu sabia porque eu já estourei uma música no funk, já senti, tipo, esse calor da galera, tá ligado? Só que, mesmo assim, não tem nada, tipo, né, não tem comparação com quando você sai do Big Brother.